...astronomia e incríveis documentários da BBC. Segunda, Voyager, uma fronteira final, parte 1. A Voyager era a espaçonave certa no momento certo. Muitas coisas estavam esperando para serem descobertas e a Voyager conseguiu descobri-las. A Voyager foi a missão inovadora dos últimos 50 anos. É a era de ouro da exploração espacial. Segunda, 8 da noite, no Dock Mundo. Dock, restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê, 3514455. WhatsApp 999707577 ou pelo iFood. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. A cidade de São Paulo é tão desigual que a taxa de mortalidade infantil em um bairro pobre chega a ser 20 vezes maior do que é registrada nas regiões centrais da cidade. As pessoas deveriam trabalhar, morar, ter o lazer, a educação, na mesma região em que estão situados. Não existe amor em S. Primeira coisa que eles perguntam é onde eu moro. A separação não é só física e econômica. Ela é uma separação muito maior. Falar no nome de Jardim Ângela é muito complicado. Às vezes eu tenho que falar, eu moro em Santo Amar. E nós fizemos uma cidade triste. A verdade é isso. O grande enigma é por que a gente não consegue mudar. Na Delar Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg. E ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. Delar, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Sexta no Camarote 21. Torre projetada pelo famoso arquiteto Frank Gehry é a mais nova atração de Arles no sul da França. Para nós o aspecto mais interessante é tornar visões possíveis. Fazer o impossível acontecer. Arte feita por abelhas conhece o trabalho do escultor eslovaco Tomás Libertini. Mais do que gerar belas obras de arte, acho esse projeto muito importante no contexto da proteção das abelhas. E o sucesso de Arabela Duffy, a londrina que dá aulas de história no Instagram. São pessoas e fatos que a interessam e que ela acha que podem interessar aos outros também. Quando interpreto uma personagem, eu realmente sinto as emoções dela. Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230. Limpirol. Qualidade e compromisso com você. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia e região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor. O respeito humano que sua família merece. Boa noite, está no ar o Diário 27. Você vai ver nesta edição, relaxar medidas após a segunda dose contra a Covid-19 aumenta o risco de contágio. Saiba o que foi descoberto até agora sobre a duração da vacina contra a Covid-19. O poder de compra dos brasileiros está reduzido. E você vai ver também, João Anese faz o lançamento do seu novo clipe e uma nova música. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Já iniciando o nosso programa também com a transmissão pela página do Facebook, pela página da TV e pelo grupo também. Você pode curtir, compartilhar e também deixar o seu recado. No nosso canal do YouTube você se inscreve e você será notificado todas as vezes que nós fizermos as postagens. No canal do YouTube você confere o programa na íntegra ou as matérias em separado. Gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 devem tomar a segunda dose preferencialmente da Pfizer. E no caso da indisponibilidade deste imunizante, pode ser da Coronavac do Butantan. A orientação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. A suspensão da AstraZeneca para imunização em gestantes e puérperas ocorreu no dia 11 de maio aqui no Estado do Paraná, após a orientação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Desde então, não foram mais administradas para este público. Aqui no Estado do Paraná, 2.252 mulheres foram vacinadas com este imunizante, que é o AstraZeneca. 1.575 gestantes e 677 puérperas. No geral, até agora, 84.620 vacinas foram aplicadas neste público, incluindo 4 imunizantes sendo utilizados do Estado. A Secretaria de Estado e Saúde enviou um memorando para todas as regionais de saúde, inclusive em Londrina, nesta terça-feira, com as recomendações. De acordo com o Ministério da Saúde, a nova orientação considera dados de boa resposta imune em esquemas de intercabilidade, bem como dados de segurança favorável, considerando ainda a importância da segunda dose para assegurar a elevada efetividade contra a Covid-19. O poder de compra dos brasileiros vem caindo a cada dia. Vamos conferir? Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o salário dos trabalhadores está há um ano sem aumentar. Foi o que apontou o Salariômetro, o estudo que analisa as relações do mercado de trabalho. A conclusão é feita com base em milhares de negociações de reajustes que foram analisadas neste ano, cerca de 11.788. Sem nenhum aumento ou reajuste no último ano, o rendimento do trabalhador afeta diretamente a economia. Sem aumento de rendimentos combinado à inflação e à recessão da pandemia, isso afetou o poder de compra dos brasileiros. O trabalhador que pretende comprar algum bem de consumo está analisando, colocando no orçamento se essa compra não irá afetar o seu orçamento familiar. A gente, o trabalhador, recebe o décimo terceiro, né? Sim. Então, às vezes, quando sobra um troquinho, ela compra uma coisinha que está precisando, né? Sim. Mas precisa encaixar no orçamento, saber se vai dar ou não, sempre dar uma olhadinha? Tem que estudar, calcular bem, né? Para não faltar depois. O que faltar depois, aí complica, né? E faz pesquisa antes de comprar? Sim, pesquisar. Loja por loja, mais barato, a gente fecha, né? Não comprei. Está difícil ajustar aí alguma compra no orçamento? Não comprei porque cortaram minha aposentadoria em 2018 e aí eu estou sem receber desde 2018. Fica difícil aí incluir alguma compra no orçamento, então? Muito difícil. E os 150 do auxílio, eu vou falar para você, não dá para nada. Dá para fazer compra ou não? Que compra, moça? Não tem condição. 150 reais. O orçamento realmente muito apertado nesse... Muito apertado. E eu, assim, eu, na verdade, não sou daqui, sou de Pato Branco. Estou parado uns dias aqui e estou indo embora. Vou para Cuiabá, sabe? Porém, todo lugar que eu tenho passado, que eu tenho passe livre, está difícil, sabe? Está difícil mesmo. Sim, consegui. Conseguiu? Comprei. E como que faz para comprar? Teve que se programar, colocar no orçamento, precisou fazer pesquisa? Sim. Sim? Com certeza. Como não teve aumento no salário, precisa pesquisar, então? É, tem que pesquisar bem, pensar, né? Para poder comprar. Não, de móveis, essas coisinhas? De que jeito que compra? É? Está difícil encaixar no orçamento? Está difícil. Não é fácil, não. Para comprar alguma coisa, tem que planejar muito com essa redução de salário, sem ter aumento? Tem, porque mercado sobe dia a dia. Eu sou aposentado, aposentadoria, quando dá 5, 6% da aposentadoria, dá 20, 30, nas outras coisas, aí, como é que faz, né? Fica difícil, então, consumir alguma coisa, né? Eu estou no vermelho já há uns 5 anos. O que recebe é a continha de pagar. Não pode gastar um centavo, nem a mais, nem a menos. É aquilo ali. Entendeu? Infelizmente, nós viemos de um longo período de recessão de outras administrações do nosso país e, de repente, quando a gente tinha uma esperança de uma retomada de crescimento do Brasil, veio a pandemia e acabou derrubando ainda mais a nossa economia. Infelizmente, o poder de compra nosso está cada vez menor. Na madrugada desta quarta-feira, uma das lojas do Móveis Brasília foi furtada. A loja, localizada na Avenida Paraná, no centro de Londrina, foi arrombada. Bandidos utilizaram o veículo Corsa, de cor escura, para arrombar uma das portas, dando marcha a ré. De acordo com informações, dois elementos desceram depois de violar a porta e levaram alguns aparelhos celulares que estavam expostos no mostruário. Imagens de câmeras de segurança auxiliarão a polícia agora nas investigações. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 5,17, o euro a R$ 6,10 e a libra a R$ 7,18. Daqui a pouco você confere. Relaxar as medidas após a segunda dose da vacina contra a Covid pode aumentar o risco de contágio. Domingo, descubra lugares onde a lei dos mais fortes e dos mais inteligentes prevalece. O reino animal, como você nunca viu em Impérios Animais. E no primeiro episódio, a união da família é a chave da sobrevivência. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Depósito Rolândia Depósito Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017. Ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230. Limpirol. Qualidade e compromisso com você. Na tarde desta terça-feira, uma colisão entre dois caminhões foi registrada na rodovia PR444 em Arapongas. Dois caminhões acabaram se envolvendo nesta colisão na altura do quilômetro 14. Apesar da batida de forte impacto, ninguém ficou ferido. Ambos os veículos sofreram vários danos materiais. Relaxar as medidas após tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 pode aumentar o risco de contágio. Em Rolândia, a vacinação já chegou à faixa etária dos 35 anos para primeiras doses. O índice de vacinação no município é de cerca de 40% da população. Nesta semana, pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais começaram a receber as segundas doses. Mesmo com o avanço da vacinação, os cuidados devem ser mantidos, como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Segundo os especialistas, quando o índice de vacinação chegar a 80%, é que o cenário da pandemia poderá ser mudado. Para a sociedade brasileira de infectologia, dispensar as medidas de proteção após a primeira dose não só aumenta o risco de contágio, como também contribui para que a pandemia siga em descontrole. Quando se trata de casos de variantes, o risco de contágio é ainda maior. Um estudo publicado pela revista científica Nature apontou que apenas uma dose da vacina Pfizer ou AstraZeneca Oxford não é capaz de neutralizar a nova cepa no organismo. Hoje saímos às ruas para saber se mesmo após a vacina, a população tem cumprido as medidas. Sim. Tudo. Tomei já da gripe, estou lindona. Mas está continuando mantendo as medidas, acha importante isso? Muito importante. Eu chego da rua, tiro o chinelo, jogo no tanque, lavo. Se cuidar, não é bem? Sim. Se cuidar porque o negócio está pegando. Sim, com certeza. Acha importante manter essas medidas? Nossa, com certeza, né? Isso. Tem muita gente sofrendo, então tem de também esperar que seja tudo para o bom, né? Enquanto todo mundo não estiver vacinado, é uma medida de segurança? Sim, lógico, com certeza, né? A gente tem que proteger a gente para proteger os outros também, não é mesmo? Sim. Mas continua mantendo as medidas? Sim, lavando a mão, passando álcool em gel, se cuidando. Tem que se cuidar. Não adianta tomar e não se cuidar. Acha importante manter essas medidas? Sim, e tem que tomar. Quem não tomou, toma. Eu tomei as três, as duas da vacina e a da gripe. E a da gripe também. Mas continua mantendo as medidas, usando máscara, álcool? Usando máscara e protegendo. É um metro e pouco do outro. Acha importante essas medidas? Achei. E nós temos que fazer isso toda hora e todo dia. E a nossa outra vacina está para chegar também aqui em Holândia. Sim. E eu acho que amanhã... Não, já tem. Mas eu escutei na televisão, parece que amanhã vai vir outra dose. Mas é importante manter as medidas mesmo vacinado, né? Já tem. E eu já tomei as duas doses. E está se cuidando? Se cuidando. Estou com 70 anos e quero chegar aos 90. A sociedade brasileira de imunizações ressalta ainda que uma pessoa só está imunizada após as duas doses da vacina. E que apesar da vacina proteger contra casos graves e mortes por Covid-19, nenhuma vacina é 100% eficaz. E se você acha que já está protegido e pode abandonar os seus hábitos, ainda não é hora. Nós sabemos que todas as vacinas têm uma margem de erro e a gente não quer ser essa margem. Então vamos continuar combatendo e nos cuidando sempre. A IE Decor Estofados tem preços de fábrica e o maior estoque é a pronta entrega. Tudo em 10 pagamentos. E atenção, para deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante, tem as cortinas em promoção por R$ 140,00. Por R$ 80,00, perdão. O conjunto de três tapetes por R$ 40,00. As almofadas por R$ 10,00. Já preenchidas, prontinhas. Lá você vai encontrar toda a linha de estofados de dois, três lugares, de canto, retráteis, reclináveis ou até mesmo a cadeira do papai. Corra e aproveite. Rua Santos Dumont, 1192. Telefone WhatsApp 333-3161. Vamos saber a partir de agora o que já foi descoberto sobre a vacina contra a Covid-19. Afinal, qual é a duração, o período de cobertura que a vacina nos traz? No Brasil, mais de 98,3 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O que corresponde a 45% da população no país. Já com o esquema vacinal completo, cerca de 38,7 milhões foram imunizados com a segunda dose. O que corresponde a 18% da população. Independente do fabricante do imunizante, estudos já sugerem a possibilidade de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19. Além do surgimento das variantes com seu alto contágio, a duração desses imunizantes ainda estão em discussão e também em estudo entre os cientistas. Sobre a durabilidade dos imunizantes, alguns já se pronunciaram, como no caso da Pfizer. Os estudos apontam que sete dias após a segunda dose da vacina, houve uma proteção de 95% a 100% contra a Covid-19. Depois de seis meses, a proteção se manteve em 100% em um grupo de pessoas, mas chegou a reduzir para 86% em outras pessoas, principalmente na América Latina, incluindo o Brasil e a Argentina. Já um estudo feito pela Universidade de Oxford sobre a vacina AstraZeneca Oxford, apontou que os níveis de anticorpos induzidos por uma dose única da vacina diminuem gradualmente, mas permanecem elevados por um ano ou mais. Mas a pesquisa não avaliou a duração da proteção após a segunda dose. A Johnson & Johnson, responsável pela vacina Janssen de dose única, divulgou que a vacina gera uma forte resposta de anticorpos neutralizantes, que não diminuem com o tempo. Os estudos consideram um prazo de oito meses e também avaliam a ação das células do sistema imunológico. Sobre a vacina Coronavac, um estudo publicado no New England Journal destacou que a vacina alcançou uma efetividade de cerca de 86% no Chile. Apesar dos dados positivos, a pesquisa não indica persistência de anticorpos ou da ação das células de defesa ao longo do tempo. Para a Sociedade Brasileira de Virologia, ainda são necessárias evidências científicas para uma terceira dose ou doses de reforço ao longo dos anos. Já o Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia também não consideram que, neste momento, uma terceira dose seja necessária, já que os estudos finais ainda não foram publicados. Esses especialistas reforçam que, até o momento, para a imunização necessária, a população deve cumprir o esquema de duas doses, de acordo com seus fabricantes. Na semana passada, a Pfizer iniciou um estudo com mais de 10 mil voluntários para analisar uma dose de reforço para a vacina contra a Covid-19. Paralelo a esse estudo, a Anvisa também autorizou, no dia 26 de julho, um estudo para aplicação da terceira dose da vacina AstraZeneca-Oxford. Ambos os estudos serão divulgados após a realização dos testes. E eu acredito que ainda teremos muito mais novidades nesse setor no decorrer dos meses, porque os cientistas ainda estão estudando e analisando como anda, como ocorre diretamente na população. Provavelmente, teremos que nos vacinar anualmente ou, talvez, em um período até menor. A ótica pupila aqui da cidade de Rolândia ainda está com a promoção do mês de julho, com descontos imperdíveis nas lentes digitais japonesas. São lentes que protegem da luz azul do computador e que corrigem o astigmatismo. São lentes digitais especiais e perfeitas para todas as idades. Se você quer desconto especial, corra, porque o mês está acabando e essa grande promoção é só para este mês de julho. Se você precisa de consultas com o oftalmologista, vá até a ótica pupila, porque eles mantêm um convênio com os profissionais dessa área e podem fazer consultas particular por um precinho que só a ótica pupila tem. Eles ficam na Avenida Interventor Manal Ribas, esquina Coestilac Leal. E vamos trazendo quais são as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Francisco Beltrão tem oportunidade para vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 1.614,00. Inscrições até hoje, dia 28 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br A Prefeitura de dois vizinhos tem oportunidade para profissionais na área de saúde. O salário pode chegar a R$ 11.898,00. Inscrições até hoje, dia 28 de julho. E informações, concursosnobrasil.com.br O Banco do Brasil tem oportunidade para agente de tecnologia e agente comercial. O salário pode chegar a R$ 3.022,00. As inscrições até hoje, dia 28 de julho. E informações, concursosnobrasil.com.br Daqui a pouco você vai ver o cantor João Anese lança um single. Pés no chão. Domingo. Cientista e trans. Duas palavras que a cosmóloga brasileira Vivian Miranda, professora universitária nos Estados Unidos, conseguiu unir. Teve uma época na minha infância que eu tinha que ser astronauta. Eu achava que o astronauta podia fazer a ciência e ir ao espaço. E esse é muito legal. Ser uma cientista era algo tão fundamental e tão importante para mim. Vamos explicar como está a corrida pela mineração de asteroides. A mineração espacial poderia diminuir a poluição do meio ambiente na Terra. Andréas é pesquisador. Ele calcula os números reais desse tipo de missão. E na verdade a resposta parece ser sim. É possível. Futurando. Domingo, meia-noite e meia. Publicidade não é gasto, é investimento. Entra em contato comigo. Eu sou o Edson. Domingo, meia-noite e meia. Churrasco, vamos sim, marrom. Doutê, restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Se você tiver alguma lâmpada de iluminação pública queimada, quebrada ou aquela que fica acesa de dia e noite, em frente à sua casa ou em algum lugar que você costuma passar, ligue para o número 3906-1112. E para facilitar a troca, tenha em mãos a hora de fazer a ligação, o nome da rua onde precisa do reparo, o número da casa mais próximo e também o nome do bairro. Não se esqueça, 3906-1112. A equipe que realiza esse serviço faz vistorias periodicamente, mas contam com a colaboração de todos. Atendimento das 7 às 16 horas, de segunda à sexta-feira. O cantor rolandense João Anese lança mais uma música e junto um clipe. Jovem, rolandiense e talentoso, João Anese tem se destacado como cantor nos últimos anos. Seu mais recente lançamento é o single Pés no Chão, uma composição de Virgílio Franco e produção de Luiz Gustavo Garcia e Orlando Barão. Meu corpo, meu corpo, na mesma sintonia. Com apenas três dias de estreia, o clipe já teve 344 mil visualizações no YouTube. Nessa terça-feira, João nos recebeu em sua casa, feliz com a repercussão do seu novo trabalho. Estou feliz demais. Fazem apenas três dias e a música já está com praticamente mais de 300 mil acessos na internet, no YouTube. O pessoal mandando mensagem que está curtindo demais o clipe. A música começando a tocar em algumas rádios e só tenho que agradecer o carinho de todo o pessoal de rolande, de todo mundo envolvido, que eu estou muito feliz. E João tem motivos para essa felicidade. O clipe do single Pés no Chão é uma produção cinematográfica com direção e roteiro de Guida Osoto. O roteiro conta a história de um pai que vai para a guerra e deixa sua família. Quando o filho cresce, segue os mesmos passos do pai ao se alistar, deixando a mãe e também a namorada. Esse misto de ação e drama prende a nossa atenção durante o clipe. Tudo ao som da melodia envolvente de Pés no Chão. A pessoa que assiste, ela consegue refletir do valor entre o amor entre pai e mãe, o amor entre a família em si. E eu acho que isso que é muito bacana também, dos dois lados, desde a artística até tocando esse lado do sentimento também. E os cenários deste clipe são lugares aqui da região. João fez questão de priorizar as belezas da cidade. Vários takes do clipe foram feitos na Chácara Marabu, Estrada São Rafael e Estação de Trem. E eu quis fazer aqui na região mesmo, para valorizar, assim, tantas pessoas que estavam nos ajudando, para fazer aqui para quem pudesse estar junto com nós para assistir. E também para valorizar que eu sou daqui e tenho muito orgulho de falar que eu sou daqui. Então, eu não vou fazer esse clipe para fora, lá para São Paulo. Vamos fazer aqui que vai ser mais legal, né? A paixão que João tem pela música começou cedo. Neto do locutor de rodeio Mirão Pena Branca, a música sempre esteve presente na família. Mas foi em 2016 que, profissionalmente, essa história teve início. Em 2017, João participou de uma dupla, até que em 2019, decidiu pela carreira solo. Seu single anterior, Fogos de Artifício, abriu as portas para João Manese a nível nacional. Minha música Fogo de Artifício começou a sair da região de Londrina, até do Paraná mesmo. Começou a tocar nas rádios de São Paulo, nas rádios do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Começou a subir até para Goiás, Goiânia um pouco ali. E por causa dessa música, inclusive, abriu muitas portas na minha carreira. Eu falo que se não fosse a pandemia, a gente ia estar fazendo show fora, assim, graças a Deus. Mas Deus sabe de tudo, tudo tem seu tempo. E por causa dessa música, a gente conseguiu fazer esse projeto maravilhoso agora. Que, se Deus quiser, a gente quer colher muitos frutos com ela também. Pés no Chão acabou de ser lançada, mas João Manese não para. Já está trabalhando em seu próximo single e também compondo novas músicas. Eu estou escrevendo bastante agora também. Então, quando uma música está lançada, a próxima já está nascendo, já está no forno. Então, já tem coisa nova também após essa música aí. Então, aproveita, João. Faça um convite para a população de Rolândia para que veja ali o seu clipe no YouTube, que está muito lindo, muito bem produzido, que te acompanhe nas redes sociais e prestigiei, né? Uma artista que, como você disse, é daqui da nossa cidade, é daqui da nossa região. Com certeza. Galera de Rolândia, primeiramente, queria agradecer o carinho que todo mundo tem por mim aqui. E, ó, quem não me conhece ainda, pesquisa lá. João Manese no YouTube, em todas as redes sociais aí. O que você quiser, pode procurar lá, que a gente tem um pouquinho de nós lá. E acompanhe esse trabalho. E esse trabalho que a gente fez agora, chama Pés no Chão. A gente fez uma produção muito legal. O pessoal de Rolândia que quer assistir vai identificar que tem bastante cenários aqui. A gente gravou na estação de trem, gravamos na pousada Marabu, que acho que todo mundo em Rolândia conhece a pousada Marabu. Então, acompanhem lá. Dá uma forcinha para a gente aí, para a gente levar o nome da cidade para o Brasil. E nesse clima intimista, lá na casa do João Manese, nossa equipe foi presenteada com uma versão voz e violão de Pés no Chão. A vida é breve então, me dá um beijo longo Não dê ouvidos não, se chama um agente de louco A vida é breve então, me dá um beijo longo Não dê ouvidos não, se chama um agente de louco Galera da TV Cultura, um beijo no coração de cada um. E ó, curtam muito aí João Manese, viu? É nóis! Parabéns João, um beijo grande aí no seu coração E olha, você não vai levar Rolândia para o Brasil E sim para o mundo, meu amigo Isso mesmo, eu tenho certeza de que em breve nós teremos aí boas notícias Da sua música sendo tocada lá fora também, né? E tendo sempre muito sucesso Afinal de contas você tem um aporte muito importante que é o da família O Nora, seu pai, a sua mãe Adriane A família toda, o vô, a avó, todo mundo, o irmão Sempre abraçando você, empurrando, impulsionando E eu acredito que essa força, família, é muito forte E leva você aí para frente mesmo A gente já viu vários outros artistas crescerem no mundo artístico Justamente por conta desse apoio familiar E eu tenho muita certeza disso, viu? João, um beijo grande no seu coração Já são mais de 410 mil visualizações no YouTube Se você ainda não é inscrito lá no canal do João João Anese É muito fácil você encontrá-lo É só você colocar João Anese no YouTube E se inscrever lá no canal dele E já assistir o clipe O clipe é belíssimo, lindo Beijo grande aí no coração de todos vocês Sucesso hoje e sempre, tá? A funerária Bom Pastor tem o plano Unipan de assistência à moto Aí é o melhor plano que você pode fazer para a sua família Olá meu senhor, olá minha senhora de Rolando e região Você cliente Unipan, que busca o melhor em saúde para a sua família Na Unipan Bom Pastor, você encontra descontos de 20% a 80% Em consultas, procedimentos e exames Se você ainda não é cliente, pegue seu telefone agora e ligue para 3255-2327 Ou anote nosso WhatsApp que está aqui na tela Temos todas as especialidades médicas com desconto de 20% a 80% Para não pesar em seu bolso Tomografias, ressonâncias, internamentos com desconto que realmente funcionam Ligue agora, 3255-2327 Ou mande uma mensagem em nosso WhatsApp E receba todas as informações sobre o nosso plano assistencial Você futura mamãe O Hospital São Francisco Instituto Vida de Cambé Oferece descontos de 45% No parto com segurança e conforto para você e seu bebê Ligue agora, 3255-2327 E adquira seu plano assistencial Unipan Bom Pastor O respeito humano que sua família merece Muito obrigado, Vinícius E a funerária Bom Pastor Unipan É o respeito humano que sua família merece Com certeza Vamos trazendo as oportunidades de emprego Das agências do trabalhador Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de cozinha Auxiliar de expedição Auxiliar de marketing Técnico em eletrônica Técnico em segurança do trabalho Torneiro mecânico Tosador de pet Vendedor interno, externo e de porta a porta Em Cambé, oportunidades para auxiliar de cozinha Vendedor Auxiliar de serviços gerais E operador de caldeira Em Arapongas, oportunidades para assistente de importação Assistente comercial Conferente de mercadoria Assistente de logística Em Londrina, oportunidade para ajudante de pátio Estagiário Doméstica e gerente comercial Mais uma etapa da Operação Blitz Da Polícia Militar Foi montada ontem A partir das 7 da manhã Na cidade de Londrina E recolheu 12 motocicletas Sendo uma baixa Dois automóveis E 4 CNHs Houve 29 notificações Que foram lavradas E o balanço da Polícia Militar Mostra que passaram pela abordagem 88 pessoas 15 carros E 60 motos Os endereços dos pontos de bloqueio Não foram informados Vamos trazendo o nosso mercado agropecuário O milho seco está cotado a 96 reais e 88 centavos A soja em grão 171 reais Café beneficiado 823 reais e 3 centavos O boi gordo 315 reais arroba O frango a 5 reais e 93 centavos o quilo O suíno a 6 reais e 80 centavos o quilo E daqui a pouco você vai ver o fim do incentivo do Vale Refeição Você sabe qual é o maior inimigo Da sua baixa imunidade E o melhor amigo da sua saúde Os implantes dentários A falta dos dentes O uso de uma dentadura ou de uma ponte móvel Impedem que você coma nutrientes importantes para o seu corpo Com os implantes dentários Você garante uma alimentação mais segura e eficaz Permitindo triturar todos os alimentos que você ama Olha só como os dentes fixos Podem fazer você ter uma vida mais saudável Olá, eu sou o Edson Publicidade é a vida do negócio Me procure A cidade de São Paulo é tão desigual Que a taxa de mortalidade infantil em um bairro pobre Chega a ser 20 vezes maior do que a registrada nas regiões centrais da cidade As pessoas deveriam trabalhar, morar, ter o lazer, a educação Na mesma região em que estão situados A primeira coisa que eles perguntam é onde eu moro A separação não é só física e econômica Ela é uma separação muito maior Falar o nome de Jardim Anjo é muito complicado Às vezes eu tenho que falar Eu moro em Santo Amaro E nós fizemos uma cidade triste A verdade é isso O grande enigma é porque a gente não consegue mudar Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De dormindo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Locateli Dá no coração Mais que preço baixo Mais economia Supermercados Locateli Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Locateli A Defensoria Pública do Paraná Entrou com pedido Para que a justiça Solte Silvana Silvânia Ribeiro Del Conte De 46 anos A falsa técnica de enfermagem Que confessou ter desviado vacinas Contra a Covid-19 Na cidade de Apucarana Ela está detida Há mais de dois meses E ela relatou A Defensoria Que responsável Pela solicitação Que está sentindo Muita falta de ar E cansaço Na cadeia pública Da cidade Onde está A acusada Foi detida Pela Polícia Civil Com frascos De AstraZeneca Que seriam aplicados Na campanha municipal De imunização De acordo Com a Defensoria O presídio De Apucarana Em razão Da construção É extremamente frio E no inverno E tem registrado Ondas rigorosas De frio Há muito tempo Não visto na região O que verifica Que é acusada É pessoa de alto E não é pessoa De alto risco De contrair A Covid-19 Na medida Que tem o histórico De problemas pulmonares As pessoas Que tomaram As vacinas Desviadas Por Silvânia Já foram ouvidas E apresentaram As suas versões A promotoria Diz não acreditar Que ela possa Influenciar Na investigação Criminal Caso seja Concedida Liberdade Vamos dizer A verdade Tem alguém Com pena Se ela vai Sentir frio Ou se pode Se contaminar Com a Covid-19 Depois de ter Desviado Vacinas E até Ganha dinheiro Com a venda Dessas vacinas Vacinas Essas que Poderiam ter Imunizado Pessoas Que podem Ter vindo A óbito Vamos trazer A nossa previsão Do tempo Segundo o gráfico Do clima Tempo Nesta quinta-feira Menos um De mínima Máxima De 13 graus E geada Ao amanhecer Nesta sexta-feira Um grau De mínima 17 de máxima Com possibilidade de geada Ao amanhecer No sábado 4 graus De mínima 20 de máxima E um dia Sem chuva Metade Dos pacientes Que estão internados Com a Covid-19 Podem desenvolver Uma ou mais Complicações Segundo o maior Estudo do tipo Publicado Na última Quinta-feira Dia 15 Na revista Médica inglesa The Lancet A pesquisa Analisou dados De 73 mil Pacientes Com 19 anos Ou mais Que receberam Atendimento Médico Entre janeiro E agosto De 2020 Em 302 Hospitais Do Reino Unido Neste total 49% Tiveram Pelo menos Uma complicação De saúde Cardiovascular Ou respiratória Neurológica Renal Hepática Ou gastrointestinal No período Que estavam No hospital Seja na ala De enfermaria Ou em alas De cuidados Intensivos E passaram A ter mais Dificuldade Para cuidar De si Mesmos Após As complicações Algo Mais Em pacientes Com menos De 50 anos De acordo Com os autores Da pesquisa Que continuam Coletando Os dados O desenho Das políticas Públicas Tem que levar Em conta Não apenas A mortalidade Ao decidir Sobre as medidas Para evitar A propagação Da doença Mas também Considerar O risco De complicações Para um curto E longo prazo Para aqueles Que sobreviverem A covid-19 O não Incentivo Ao vale Refeição Pode afetar Mais de 22 Milhões De trabalhadores Segundo dados Da Associação Brasileira Das Empresas De Benefícios Ao Trabalhador O corte De incentivos Fiscais Sobre o vale Alimentação Atingiu Cerca de 22 Milhões De trabalhadores Para a associação O corte Pode causar Problemas Socio-econômico A esses Trabalhadores Afetando Diretamente O acesso A uma melhor Nutrição O corte Não afeta Só o trabalhador Mas também Seus dependentes Que eram Diretamente Beneficiados A proposta De corte Foi apresentada No relatório Da reforma Tributária Incluída pelo Deputado Cássio Sabino Do PSDB Do Pará A justificativa É que a medida Busca compensar As perdas De arrecadação Com uma redução Da alíquota Do imposto De renda Da pessoa jurídica Dos atuais 25 Para 12,5% Para a associação Se for aprovada A medida Afetará Muitos Trabalhadores Além de perder O seu poder De compra De produtos Essenciais A economia Também perde Sem esse benefício Extra A compra mensal Desses trabalhadores Ficará cada vez Mais enxuta Um estudo Realizado pela Associação Em 2016 Apontou Que caso Os vales Refeições Terminem Mais de 100 mil Padarias Bares E restaurantes Serão afetados E poderão Fechar as portas Já em outubro De 2020 Uma pesquisa Apontou Que 80% Das empresas E 83% Dos trabalhadores Concordaram Que a boa alimentação É benéfica A ambas As partes Ter acesso Ao vale alimentação Reduz em 60% As faltas E diminui em 57% A incidência De acidentes De trabalho Caso o benefício Seja cortado 83% Dos profissionais Disseram Que a situação Da alimentação Será prejudicada Dados Da Organização Mundial Da Saúde Apontam Que a nutrição Adequada É uma forma De poder aumentar Os níveis De produtividade Nacional Em até 20% Nosso muito obrigado A você Nosso telespectador Pela companhia Pelas mensagens Pelas dicas Pelas sugestões Pelas participações Nós voltaremos amanhã Com a nossa programação local Tenham todos Uma boa noite Com mais de 26 anos Atendendo Rolândia E toda a região A Limpirol É a maior E mais completa Loja de produtos De limpeza Higiene Embalagens E descartáveis Além da variedade A Limpirol Tem os melhores Preços do mercado E condições especiais Para empresas Clínicas E condomínios Solicite um orçamento Pelo telefone 3255 6017 Ou